Olá pessoal, nesta terça-feira, dia 14 de junho, vamos começar uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado e ao Governo do Estado, com ampla divulgação nos principais veículos de comunicação e aqui na TV Cidadã. Nessa primeira edição, nós vamos ter o engenheiro Ronaldo Lessa, ele que atualmente é vice-prefeito de Maceió. Nós contamos com você aqui na TV Cidadã.